Olá, amigos do Vitrola Online, um forte abraço, bom sempre a gente voltar para trazer novidades. E quem de vocês ainda não ouviu a famosa música Carinhoso? Sim, Carinhoso, do imortal Pixinguinha, evidentemente com a letra do João de Barro, o Braguinha. Pois é, é exatamente com o Carinhoso que hoje nós trazemos as curiosidades no Vitrola Online. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, estamos aí. Forte abraço!